Música Olá, muito boa noite pra você que começa a acompanhar aqui com a gente o RN2 e nós começamos com uma informação absurda, infelizmente. Uma mulher de 54 anos morreu depois de ser atropelada no momento em que um homem empinava uma moto na avenida João Medeiros Filho, na zona norte de Natal. A gente vai ao vivo conversar com o Sérgio Henrique Santos, que tem detalhes dessa história aqui pra gente. Diga aí, Sérgio, boa noite. Intervalo agora e na volta. A gente vai falar sobre os reservatórios do estado que atingiram 70% da capacidade depois das últimas chuvas. O RN2 volta já. Música RN2 de volta pra te contar que as reservas hídricas do Rio Grande do Norte chegaram a 70% da capacidade total. O evento vai até amanhã no Parque das Dunas, das 8 da manhã e 5 da tarde. A entrada custa R$ 1,00. E o RN2 fica por aqui, tá? E eu aproveito pra me despedir definitivamente aqui, nesse período de 12 anos na InterTV. Muito obrigado a essa empresa, a toda a equipe, meu carinho aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou nesse tempo todo. Boa noite, bom final de semana. Quem é mulher?